Olá gente seja bem-vindo ao canal Divulga Sertão satisfação eu sou Orlando do canal Divulga Sertão hoje vou fazer um vídeo aqui diferente um vídeo bem caseiro hoje resolvi fazer uma telha, uma telha em casa, uma telha bem artesanal, uma telha de cimento aqui em casa aqui tá a forma aqui que eu fiz, improvisa aqui, aí vou peneirar aqui a areia, tem que ser areia de riacho areia fina sabe, vou peneirar ela aqui, vou fazer a medida aqui com essa vasilha aqui de manteiga né e vou fazer aqui, acompanha aí o passo a passo aí para vocês verem aqui esse vídeo bem diferente que eu vou fazer agora tá certo, se inscreva no canal, deixe seu joinha tá certo, continue no vídeo gente vamos lá galera vamos lá galera vamos aqui a areia que é aí? que é aí? que é aí? que é aí? vou peneirar aqui 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 tá molhado, não é assim então uma bicha dessa tem que ser... tem que ser de 500ml, mas como eu não tenho uma vasilha de 500ml aqui é de 1kg, então é duas dessas então... se é duas de 500ml né eu vou aqui é de 1kg, então vale por duas vasilhas de 500ml, então é melhor eu vou.. Aqui, ladrinho, tá? E vai por duas, duas e quinhentos, tirar aqui essa ali, vou botar aqui, vou pegar a metade de, essa vasilhinha aqui de cimento, que tem que ser de 500, sabe? Então como é de um quilo, eu vou botar só metade de cimento aqui. Vamos lá, acompanha aí. Dá pausa aqui e vou pegar o cimento também. Então galera, aqui, como é que tem que ser de 500, então, como essa vasilhinha é de um quilo, eu fiz, vou ter 500 aqui, só a metade aqui de cimento, vou misturar aqui. Isso é um quilo. Ele tirou sozinho, rapaz. Sozinho pra filmar. Sozinho pra filmar e fazer. Mistura bem. Deixa eu não projetar. Bem forte ali, vocês podem ver. É só fazer d'água aqui, Maru. É só fazer aqui. É só fazer d'água. Mistura bem aqui. Mistura bem aqui. Mistura bem. Ele vai botar um pouquinho aqui pra... Como o barro tá molhado, pode ficar molinho mais. Nem duro. Sim. Aqui. O barro tá molhado. Vamos lá. O barro tá molhado é um. A gente pode colocar um inimigo de barro tá molhado. Vamos lá, porque o barro tá molhado, pode ficar molhado. Vamos lá. Sim. Tá forte. primeiro eu vou preparar aqui a forma para você eu da Paula aqui eu vou segurar aqui eu vou fazer uma forma de ferro só para fazer no vídeo e já vai segurar aqui é da gambiarra mesmo siga aqui agora eu vou fazer um vídeo aqui eu vou fazer um vídeo eu vou fazer um vídeo dá certo aqui minha telha aí e quando puxar pra lá e aí né aí eu falei o seguinte do nem pra cá ir aqui a curva né é o solzinho aqui para gravar e fazer e vamos lá se vai dar certo E aí, ó, tem que colocar aqui, ó, tá formado aqui, agora eu vou puxar, ó, tá formado aqui, agora eu vou puxar, ó, vai, 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 vai ficar assim, rachadinho, assim, porque ela se junta, vamos dizer, então, fazer o acabamento. Você pode alisar. O problema aqui é bem, tem que ser bem artesanato mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente passa a passo como é que se faz aqui né aprender até a mensagem Vou acabar a notinha aqui. Vou acabar a notinha. Vou acabar a notinha aqui. 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 Vou acabar a notinha aqui.